Boku no Hero Academia 219, aquele capítulo pra inspirar todos vocês a mandarem suas dúvidas para o posto de perguntas que já tá lá no Twitter, hein? E galera, pra minha surpresa, houve aí um enfrentamento entre o Batedor de Carteiras e o Todoroki e o Bakugou, pra mim tinha sido finalizado no capítulo passado. E também tivemos o Destro capturando o Guiram, o contrabandista da Liga dos Vilões. E uma notícia de mês atrás, em que mostra que o Gigantomachia foi detonar a Liga todinha. O que é que tá acontecendo, véi? Vamos analisar e teorizar pra vocês agora. Lembra de seguir o Walblue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site aí na descrição e ouve o nosso podcast. Começamos o capítulo com o All Might protegendo a galera. Bichinho, né? Se aposentou, não tem mais sua queer, que passou o bastão pro Deku e agora ele tem que ficar ali, né, nos trabalhos mais básicos. Galera, ele tá fazendo um perímetro, na verdade, pros heróis atuarem. Vocês ficam aqui afastados, certo? É um papel a se cumprir ainda assim. O All Might, ele tá atuando como um herói. Ele não tá ali na ação pura, mas ele tá sendo herói nesse momento. E aí o Todoroki e o Bakugou vão pra cima do ladrãozinho de carteiras e o cara vacila, né? Eu acho que ele subestimou o Bakugou e o Todoroki porque eles dois são estudantes e também não são famosos. Claro, teve o Festival de Esportes, foi transmitido, o Bakugou ficou em primeiro, o Todoroki segundo e tal. Mas falta algo neles pra amedrontarem um vilão só com sua presença, só com seu nome. Tanto é que o cara é ousadia e alegria, né? O ladrão. Eu tenho a Quirk da Água Gazeificada! Primeiro que eu não gosto de Água Gazeificada já ia dar um coco na cabeça desse infeliz. Aí, meu irmão, o cara revelou a Quirk, velho! Cadê o fator surpresa, velho? Cadê tua sagacidade aí de vilão, né? Que tu diz ter. E aí ele tá preparado pra essa luta, já manda os Minions. Você vê que os Minions dele usam as máscaras e eu fiquei, pô, será uma outra facção? Porque a gente tá sempre teorizando agora, né? Quando teve a introdução do Destro e tal, a frente de liberação das Quirks, que teremos uma triangulação. Liga dos vilões, frente de liberação e heróis. E aí, claro, né? Os heróis, eles se dividem. Os heróis profissionais, os heróis da UA, Ketsubutsu, Shiketsuhai, as escolas, né? Aí, pô, será que pode ter uma quarta facção aí? Me lembrou um pouco até a vibe do Overhaul, essa galera usar máscaras aí, né? É normal um assaltante usar máscara pra não ser reconhecido, mas você vê que tem um padrãozinho, né? E você vê as diferentes Quirks que vão vindo aí, o Bakugou cuida de todo mundo, pô. Ele vai mandando as explosões ali e você vê a evolução dele, que a gente já tinha testemunhado agora, no capítulo 208, quando tem o confronto entre as classes A e B, especificamente da turma do Bakugou. E é massa, né? Que o Bakugou já mostra o poder e vai pra cima. O tal ladrão, batedor de carteiras, ele manda essa sua Quirks de água gaseificada. Ele tem umas luvas, a gente descobre que elas foram feitas pela Detnerat, certo? A empresa do destro, mas por baixo dos panos são armas que são vendidas no mercado negro. Então elas não foram aprovadas. É uma coisa bem interessante, porque temos os equipamentos de super-herói. É um tema de Boku no Hero Academia que tá bastante presente nas participações da Hatsumi. Tecnologias, equipamentos, o Deku tem a luvinha dele. Teve até um bracelete que vira uma manopla no filme Two Heroes, que a gente já analisou aqui no canal. Só que tem os equipamentos que não devem ser aprovados, claro. Porque não funcionam direito ou porque eles representam um grande perigo pra sociedade. Que deve ser o caso desse menino. Desse assaltante aí, né? Ele manda uns disparos para o Bakugou. E eu fiquei com medo do Bakugou se perfurar, né? Mas aí o Todoroki, ele tampa as saídas dessa arma, né? Desse bracelete e impede a água gaseificada. Tipo, você vê que sai de controle, né? É como se você colocasse mentos na coca. E aí o cara saiu ali. Mas esses disparos aleatórios conseguiram atingir um poste que vai cair em cima de uma civil. E é lindo você ver o All Might salvando ela. O All Might tá sendo muito Deku, vê que loucura, né? Porque ele tá quickless, ele tá sem quick. E foi lá, tipo, ele tem aquilo que é necessário pra ser um herói. Por isso que o Sten admira o All Might. Porque o cara vai lá sem quick e abraça a menina, né? Pra poder salvá-la desse incidente. E o Bakugou ainda destrói ali o poste, né? Pra não bater neles dois e fala Ô, menina, quer morrer? Vai morrer em outro lugar. O Bakugou até manda uma frase pra o vilão, né? Aí em questão. Ô, cara, vai arrumar um emprego? Mas se for difícil, que nem aqui no Brasil, meu filho. Aí, véi, Todoroki manda um lança-chamas. É bem impressionante, porque ele esquenta a água gaseificada e já apaga o cara, né? Todoroki finalizou, então o Bakugou fica meio pistola, né? Porque, pô, o Bakugou fez um grande trabalho. Ele salvou Civis e o All Might. Ele conseguiu detonar um monte de Minions e tal. É que o Bakugou, ele queria ter pegado o chefão, né? E aí o Todoroki é que finalizou. E o Bakugou ainda fica se perguntando Pô, véi, esse foi o golpe que tu usou contra o Deku? E o Todoroki foi? Só que dessa vez eu usei uma potência mais fraca. O Bakugou fica umas pistolas ainda. E aí é que surge o All Might com o Slide & Go. Que era uma engraçada, o cara vem deslizando. O All Might vem dando passos, né? O cara... Ele vem deslizando, véi. E ele tem um queixão, né? Ele... Eu fico pensando que a voz dele, de repente, pode ser Ah, você é o estudante louco da U.A. Pro Bakugou, tá ligado? E o Bakugou... Cala a boca, meu irmão. Que estudante louco o quê? Tá ligado? Ah, e se for o trabalho de vocês, vocês são muito bons, né? O cara tá felizasso, o Slide & Go. Mas ele fica preocupado. Poxa, eles roubaram as coisas, mas agora deve estar tudo destruído, né? Porque o Bakugou explodiu tudo. Mas olha o Bakugou com o Megatuno. Pegou as carteiras da galera tudinho. Não, tá aqui, ó. Antes de detonar os caras, eu peguei as carteiras. Não tem como, tá ligado? Eu correi e meio que... Ele quis dar um exemplo de como a velocidade do Bakugou tá extrema, mas não... Pela quadrinização, o Bakugou já foi explodindo a galera. Só se, tipo, ele explodiu, pegou a carteira, explodiu, pegou a carteira. Mas não foi bem assim, sabe? O Bakugou não é tão preocupado com isso. Mas é massa que você vê... Por mais que isso não faça parte da personalidade do Bakugou, ele tá preocupado em ser um herói profissional dos melhores. Tipo, evitar baixas civis, se preocupar com os pertences dos civis, como é o caso dele ter salvado aí a carteira da galera, né? Ele conseguiu recuperar a carteira da galera. E aí o Sliding Go fica feliz. Olha só um trabalho perfeito, me dá um abraço aqui vocês dois. Aí, agora podem deixar tudo comigo, né? E aí você vê que as luvas do ladrão aí explodem. Aí o Bakugou constata isso e o Sliding Go fala, é o que a gente pode esperar, os equipamentos falsificados, piratas do mercado negro. E aí o All Might fala, né? Vocês foram incríveis. Que massa esse elogio, né? O Todoroki até fica... Pô, que massa o All Might elogiando, né? E o Bakugou... Ah, massa, tira a mão de mim. O Bakugou sempre será um imbecil, né? E aí a gente vai para um prédio de luxo. A gente sabe, né? O QG da Frente de Liberação de Quicks. A galera da Detner Rat, por assim dizer, né? Quer dizer, o presidente é um membro da Frente de Liberação de Quicks. Não quer dizer que essa galera faça parte da Detner Rat, certo? E aí você vê um cara com uma franja, uma mega franja, que vem até o nariz, um cabelo grande, assim, liso. E ele começa a dialogar com o presidente, né? O presidente, ele fala desses equipamentos, que tem uma vigilância, se der problema, eles se autodestroem justamente para a polícia, a partir de uma perícia, não chegar na Detner Rat. Então, você vê, né? São equipamentos bons, galera. Mas não devem ser equipamentos aprovados pelo Inmetro. Tá ligado? Então, a Detner Rat, por baixo dos panos, tá vendendo equipamento ilegal, e que explodiu, né? Porque é falso, é mal feito. É questão de segurança do presidente. É muita astúcia. E aí, eles estão falando naquele papo de pegar a Liga dos Vilões, até que esse cara do cabelo liso começa a falar. Ah, ele chegou. Aí o presidente, pô, ele foi mais rápido do que eu esperava. É, mas eu não acho que ele vai falar nada. Como é que esse cara sabe que o cara ia chegar e que ele não vai falar nada? O cara em questão é o Guiran, o contrabandista da Liga dos Vilões. Aparentemente, esse cara do cabelo liso, o Franjudo aí, ele tem uma quick de ler pensamentos, né? Algo do tipo. É algo bem legal pra gente teorizar também. E chega o Guiran, velho. O Guiran já foi espancado, tá lá numa cadeira. Você vê que a frente de liberação das quicks, ela pode ter um ponto de vista, mas ela atua de uma maneira totalmente errada. Tá pegando aí pessoas pra serem torturadas, sabe? Como é o caso do Guiran. Porque por mais que o Guiran seja um vilão, o cara deveria ser preso e tal, etc. Então, a galera da frente de liberação tá espancando o cara pra obter informações. E o que o presidente quer saber é do paradeiro da Liga dos Vilões, se o Guiran pode cooperar e tal com alguma coisa. E o Guiran fala, eu só faço negócios com quem eu gosto. E eu detesto você, presidente da Detnerat. Porque o Guiran, ele vende equipamentos, ele tá atuando no submundo, e ele vê que ele perde mercado diante das atuações do presidente, né? Então, o Guiran não curte o cara. E se eu sei ou não alguma informação da Liga dos Vilões, eu não vou falar nada. Então, se toca. É melhor tu voltar pro saco do teu pai. O Guiran, ele bota assim. O cara não tem medo, né? Então, é bem legal você ver. O Guiran é um personagem que, na Liga dos Vilões, ele sempre vai comendo pela beirada, mas a participação dele nesse capítulo foi bem legal. E aí, o presidente, ele tá naquela de... Pô, eu acho que isso é o começo de uma amizade bastante frutífera. Eu acho que ele vai continuar torturando o Guiran aí, né? E a gente vê que a Liga dos Vilões está em crise. Porque parece que eles estavam, tipo, numa ascensão, né? Pegamos o equipamento do Overhaul, matamos o Overhaul, e vamos recuar um pouco, reagrupar, repensar numa nova estratégia pra estar atuando aí, e na nossa volta, né? Pra causar o caos na sociedade, e na sociedade dos heróis especificamente. E aí a gente vê que há um mês antes do anúncio do novo Top 10 de heróis, o Gigantomachia, aquele ser gigantão que trabalha diretamente pro Alpha One, tá espancando a Liga dos Vilões inteira. Você vê o Spina, a toga já tá no chão, o Twice tá, por favor, misericórdia, cai dentro. É muito legal, velho, que ele tem a dupla personalidade, né? Caramba, o... o Mr. Compress, que ele transforma a galera em bolinha, tá lá na mão do Gigantomachia, e o Shigaraki Tomura tá olhando injetado de ódio. Será que isso é um treinamento? Eu acho que não, galera. Eu acho que isso é uma punição apenas pelo estado de espírito natural do Gigantomachia. Ele parece ser um pau mandado do Alpha One, e ele tá chorando, né? Porque o Alpha One tá preso, e ele deve considerar que isso é culpa da Liga dos Vilões, e tá dando aí a penitência deles. Mas isso pode se vir como um treinamento, de repente. E foi há um mês. Será que a frente de liberação de Quix não vai ter Liga dos Vilões pra destruir? O que é que deve ser isso? É bem curioso. Eu gostaria muito, a minha expectativa pro capítulo 220, o próximo, que... continue de onde esse parou, pra gente ver o que é que aconteceu nesse mês com a Liga dos Vilões. Eu acho que merece uns dois capítulos aí até, viu? Então, galera, já começou bem interessante, bem intrigante, né? Esse capítulo, esse arco de Boku no Hero Academia. Quero muito saber a opinião de vocês sobre o capítulo, sobre a análise, sobre o que dissemos aqui. Certo? Então, deixa aí sua opinião nos comentários, dá like se curtiu, dá dislike se não curtiu, se inscreve no canal e clica no sininho. Pois é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Boku no Hero Academia. Temos aí as perguntas e respostas toda quarta e a análise dos capítulos do mangá toda sexta. E quando o anime chegar, em outubro, a gente vai analisar também. Beleza? Fica comigo, fica com o All Blue. Fica com o All Blue. Até a próxima. Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!